O Investidor em Foco de hoje fala sobre este evento da semana que foi a marca de 100 mil dólares na valorização do Bitcoin. Falamos também da revisão de cenário para a recomendação de investimentos do Itaú e uma pergunta para você que está nos ouvindo. O que falta para você investir em dólar? Os três assuntos mais quentes do mercado a gente fala agora aqui no Investidor em Foco. O podcast está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio que dá início ao mês de dezembro, fechando 2024. E comigo aqui, essas presenças ilustres da Sabrina Lima e do Martim Iglesias, meus companheiros de um ano inteiro. Que alegria falar com vocês de novo nessa sexta. Tudo bem, Sabrina? Tudo ótimo, Rê. Companhia desse ano e dos próximos. Conte comigo, sempre um prazer estar aqui. Vamos lá, iniciando mais um mês. Último mês do ano, mas o nosso podcast não pode faltar, né? É verdade. Amém para os próximos anos dessa parceria. E você, Martim? Tudo bem por aí? Tudo bem também. Contente. Estou chegando aqui no fim do ano. Daqui a pouco bastante confraternização, amigos se encontrando, amigos da escola, família e por aí vai. É uma época movimentada, né? Sim, sim, sim. Bom, está movimentado também, minha gente, este mercado de cripto, né? Aquela expectativa toda do mercado para o Bitcoin bater os 100 mil dólares se confirmou essa semana, na quarta-feira. A gente já falava aqui o quanto essa moeda vem se valorizando. A expectativa era alta para o marco dos 100 mil dólares. Alguns analistas de mercado relacionam esse movimento, essa alta, a um fato específico, não só ele, claro, mas um destaque específico, que foi a indicação de Paul Hopkins, feita por Donald Trump para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, por ele ser uma pessoa entusiasta das criptomoedas e acompanha um pouco os planos de Trump para o novo governo, que ele falou muito na campanha de incluir a negociação em criptoativos para algumas transações governamentais por lá. Vocês concordam? Tem alguns outros eventos que também corroboram para essa alta, né? Tem sim, tem alguns eventos, mas esse que você trouxe é um dos principais recentemente. E ouvindo você falar, até me vem a frase de parece que o jogo virou. E eu coloco isso porque o Trump, durante o primeiro mandato dele, que foi de 2017 a 2021, ele chegou a mencionar as criptos como fraude, falando que tinha uma série de receios em relação a isso. Ele mudou o tom, inclusive, né, parte da campanha dele foi financiada por grupos do setor e agora, né, o republicano promete fazer dos Estados Unidos a capital mundial do bitcoin e das criptomoedas. E aí, como a gente está conversando, a consequência veio realmente rápido. O bitcoin, que valia pouco mais de 69 mil dólares por unidade no dia 5 de dezembro, que foi o dia da eleição americana, chegou então essa semana a superar esses 100 mil dólares. E é uma valorização de quase 50% desde a vitória do empresário republicano. E até se a gente ampliar um pouco a nossa análise, pegando 2024, esse ano o bitcoin já se valorizou mais de 130%. Mas não é só o bitcoin, o mercado total de criptomoedas tem aumentado de valor nesse ano também, já supera aí 3 trilhões de dólares. E um ponto adicional é que, além do Trump, outros parlamentares pró-cripto também foram eleitos para o Congresso nos Estados Unidos. Então isso deve acabar facilitando a aprovação, então, de uma legislação favorável a esses ativos. E como você disse para a gente, a nomeação do Paul Watkins, ela foi tida como positiva pelos negociadores de bitcoins. Eu que tenho na minha carteira, estou bem feliz. Queria ter mais, dentro, obviamente, do percentual recomendado para o meu perfil. A gente fala que o investidor, ele é quase um eterno inconformado, né? Mas eu estou gostando bastante dessa subida. Vamos seguir acompanhando esses movimentos. Eu sou do time feliz também, viu, Sabrina? Muito bom. Não, eu também, mas também tenho muito pouco, tá? Acho que esse que é o ponto. Aqui, o que a gente tem que pensar é tomar muito cuidado com a impressão de que esse movimento é contínuo, né? Que vai repetir, que ele é certo, né? A gente sabe que muitas vezes o que acontece com o investidor é que quando ele vê algum investimento passado, né? Algum investimento que rendeu muito bem no passado, né? Ele acaba tomando decisões a partir disso, né? Então, acho que aqui vale os conselhos gerais que a gente dá em termos de investimento, a diversificação, manter uma exposição relativamente controlada, não fazer com que esse ativo domine o risco da tua carteira, porque, novamente, a gente... É um ativo que, durante sua história, obviamente, tem se valorizado muitíssimo, de uma forma impressionante, mas a gente já viu movimentos de queda importantes, longos, inclusive, e alguém que não tem muita tolerância ao risco, alguém que tem necessidade de curto prazo, pode ter problemas, né? Caso, de fato, tenha uma concentração muito grande nessa classe de ativo. Então, vale a pena pensar não como, talvez, o principal ativo da carteira, vale a pena, portanto, diversificar, né? E sempre ficar atento se uma valorização não está também desequilibrando, eventualmente, o risco da própria carteira, né? Às vezes, um ativo valoriza tanto, né? Que, eventualmente, passe a assumir e dominar o próprio risco do portfólio como um todo, né? Acho que são esses aí os meus complementos aí à fala da Sabrina. E sabe um exercício, Martim, que é muito visual e ajuda muito a gente a entender essa volatilidade? Se qualquer pessoa jogar no Google Bitcoin e vai aparecer ali o comportamento da moeda e selecionar naquele gráfico, por exemplo, cinco anos, ou até um ano que seja, é claro a visualização do tamanho que se vê de picos e vales da oscilação. Não existe a menor linearidade, não existe proximidade entre valorização e desvalorização. É extremo, é muito extremo. E chega a ser um pouco chocante quando a gente olha. Eventualmente, eu faço esse exercício para lembrar o quanto a gente tem que controlar essa exposição a esse tipo de ativo, porque o quanto, de fato, é real é essa proporção que se faz deles ter uma volatilidade dez vezes maior que a da Bolsa de Valores, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, a questão é o que a gente tem que ver se você tem a tolerância para isso, se você consegue ter outras reservas, outros investimentos que diluam essa volatilidade. Acho que são essas questões, porque a característica do ativo é essa, né? Eu lembro que em algum momento teve gente que falou, puxa vida, houve uma quebra do Bitcoin, uma bolha. Cara, um ativo que tem essa volatilidade vai ter com alguma probabilidade umas quedas enormes também em algum momento, né? Assim como tem alta, tem queda, faz parte da natureza de um ativo volátil que tem essa quatro vezes a volatilidade da Bolsa. Então, é normal. Acho que tem bastante gente que aprendeu a lidar com esse risco, bastante gente que aprendeu também a diversificar e colocar isso dentro de um portfólio, né? Que traz alegrias, que ajuda, né? A temperar a rentabilidade de alguma forma. Mas a gente tem que continuar valendo, no meu entender, todas, né? Todos os ensinamentos do mundo das finanças continuam valendo, inclusive, para esse ativo. Perfeito. A gente já vai falar mais de diversificação, você trouxe esse ponto. Mas, antes disso, queria trazer para a nossa conversa essa mudança, essa revisão de cenário que o nosso time de recomendação fez, considerando projeções para 2025, que já está chegando aí pertinho da gente. Então, foi feita uma revisão para baixo do posicionamento sobre a classe de pré-fixado e também para a Bolsa. Queria ouvir um pouco mais de você sobre isso e também para a gente contar um pouquinho para quem está nos ouvindo como é que isso impacta na carteira diversificada que a gente, todos os meses, propõe para os clientes do banco. Pois é, Renata. A gente acabou vendo aqui alguma piora no cenário interno em linhas gerais. A gente vê uma aceleração do ciclo inflacionário. A inflação está trabalhando acima do teto da meta e com tendência de continuar subindo, né? Porque, por exemplo, a alta do dólar recente não está incorporada ainda na maior parte dos preços, né? Então, portanto, há uma possibilidade grande da inflação continuar subindo. Esse é o ponto. O segundo ponto, então, os riscos fiscais, as preocupações que o mercado tem com a questão fiscal não foi totalmente endereçada no entender do mercado. Com o pacote de ajuste de gastos, ele aparentemente veio abaixo daquilo que o mercado acreditava, veio junto com um possível aumento de gastos a ser compensado, né? Que é a questão da isenção de valores abaixo de 5 mil reais, né? Com o aumento de tributação para valores de renda superior a 50 mil reais. Mas o fato é que a preocupação fiscal não reduziu, não se reduziu com todas essas divulgações, pelo contrário, né? De alguma forma, até se mantiveram a aumentar, né? Então, nesse sentido, a gente acabou revisando algumas classes de ativos, né? Então, mantivemos, começando aqui pelo que a gente manteve. A gente manteve a nossa visão positiva para os títulos indexados de inflação, continuam com juros reais bastante altos e essa natural proteção inflacionária caso ocorra uma aceleração mais forte da inflação. Então, nós continuamos com uma visão positiva para essa classe. No pós-fixado, a gente tem uma visão que é relativamente positiva, temos juros reais altos e a possibilidade do Banco Central continuar subindo os juros ou subir caso haja um aumento do risco inflacionário, né? Caso a inflação comece a acelerar. Mas nós reduzimos a visão dos prefixados, né? Que são as taxas contratadas, né? Nesse cenário que a gente está num momento de aceleração da inflação, num momento de alta da taxa de juros da Selic pelo Banco Central e com preocupações fiscais, de fato, a questão do prefixado ela é um pouco incômoda, né? Então, a gente pode ter através de um... se eventualmente aceleração inflacionária... se ocorre essa aceleração inflacionária, a gente pode ter uma redução dos juros reais e pode ter também uma volatilidade grande caso seja necessário subir os juros para conter essa inflação. Então, o conjunto da obra, embora o prefixado tenha algumas taxas que são interessantes, quando a gente avalia os riscos, né? A relação de risco-retorno do prefixado é, no nosso entender, a pior dentro das classes de renda fixa. Então, a gente passou de uma neutralidade para um menos um nessa classe. Em paralelo, a gente alterou a nossa visão para a Bolsa. também, todos esses riscos que permanecem por aí, dificultam o movimento mais positivo da Bolsa, particularmente os juros de longo prazo bastante elevados, né? E que dificultam, né? O que tira uma atratividade do investimento em renda variável em detrimento de qualquer investimento em renda fixa, né? Então, de fato, a gente não consegue ver um grande movimento de investidores deslocando investimentos para a Bolsa num cenário onde a renda fixa está com juros tão elevados, né? Então, isso combinado, combinado também com a dinâmica de valuation das ações, né? Que faz com que taxas de juros provoquem uma queda no valor presente, no valuation das ações. Isso também é um segundo efeito desse momento em que os juros reais estão bastante altos, né? Então, o conjunto foi que a gente piorou nossa visão para a Bolsa de menos um. A gente estava com uma visão já negativa para a Bolsa e fomos para menos dois, né? A nossa escala de otimismo e pessimismo vai de menos três até mais três. Nós estamos no momento, então, com menos dois para a Bolsa. A Bolsa, de alguma forma, olhando pelo retorno esperado, tem um espaço para subir, ela está bastante descontada, mas também, na hora em que você incorpora o risco, você chega numa relação de risco-retorno que não é tão positiva. Então, a gente mexeu nessas duas coisas. Quanto aos investimentos internacionais, nós não mexemos, continuamos com as classes como nós estávamos e com uma visão neutra, o que acaba reforçando a importância de uma diversificação internacional, Renata. Queria trazer um complemento aqui, nessa parte de Bolsa especificamente. Essa semana, inclusive, eu fiz um evento aqui em BH com o Fábio Perina, que é analista de ações aqui do Itaú também, e um dos pontos que o Perina estava dividindo, que a gente estava conversando, é que, por exemplo, se a gente pega o Ibovespa, ele está no mesmo patamar em nível de pontos, ali por volta dos 130 mil pontos, de dois anos atrás. Nessa perspectiva, pode ser que o investidor pense assim, então a Bolsa está no zero a zero, será que isso é tão ruim efetivamente? Mas a gente precisa olhar que o Ibovespa, ele é um índice representativo do mercado brasileiro, mas que não necessariamente a carteira do investidor, ela reflete o Ibovespa. Então, pode acontecer do cliente, do investidor, estar muito mais negativo se ele tiver, por exemplo, ações como Small Caps, que são ações ainda mais sensíveis ao ciclo de juros. Pode acontecer dele ter alguns papéis e esses papéis ainda estarem no positivo. A classe como um todo, como o Martim dividiu com a gente, a gente tem agora essa visão dois níveis abaixo do neutro, mas quando a gente coloca e olha para a nossa recomendação, a gente não zerou as posições em Bolsa nos perfis que ainda tinham essa alocação em ações. Mas a gente destaca muito a importância da seleção dos produtos desse stock picking, de buscar realmente dentro da classe de renda variável o que a gente tem de mais atrativo. Então, só para ilustrar, por exemplo, o perfil agressivo, a gente entende que ele ainda deve ter uma posição estrutural em Bolsa. Não quer dizer que nesse momento o investidor precise zerar as suas posições ou que ele não deva colocar recursos ali, mas com essa cautela adicional e com esses percentuais nesse momento realmente reduzidos, cuidando novamente para a seleção dos produtos. Quais produtos de ações, quais ativos especificamente eu vou escolher para representar essa classe? Então, acho que esse é um ponto adicional porque inevitavelmente, diante desse cenário mais preocupante ou mais cauteloso, é importante também o investidor tentar manter a racionalidade de não sair zerando todas as posições, mas entendendo que o cenário é um cenário que realmente exige um pouco mais de atenção quando a gente pensa nesse aspecto de ações. Perfeito, Sabrina. E vou seguir nesses pontos que vocês acabaram de trazer sobre Bolsa para a gente falar sobre investimento em dólar e sobre diversificação internacional. A Sabrina acabou de mencionar que o Ibovespa está no mesmo patamar que esteve há dois anos. Em 2024, ele vem tendo mais quedas do que altas desde agosto, por exemplo. Ao contrário disso, outros indicadores como S&P 500 e Nasdaq seguem o caminho oposto nesse segundo semestre. Eles têm aí um caminho de alta e de valorização. Em paralelo a isso, o Brasil representa cerca de 2% do PIB global e se a gente olha para os Estados Unidos, eles representam 25% do PIB mundial. E não estou dizendo isso para que a pessoa ache que não é importante investir no Brasil ou que ela deve pegar todo o seu dinheiro e investir em mercados globais. Mas são exemplos que trazem à tona essa importância da diversificação internacional dos investimentos. Isso já era recomendado, lembro quando eu entrei no banco, era 2018 e o time do Martim já falava em investimentos com exposição internacional e comparando seis anos atrás com agora, o quanto essa conversa ganhou força, é impressionante, o quanto isso passou a ser mais presente, o quanto a recomendação do banco trabalha isso de forma presente e a gente consegue observar essa composição do portfólio cada vez mais nessa linha. E aí, trazendo só alguns argumentos para jogar a bola para vocês, fora essa questão de cenário, a gente pode falar em redução de riscos pela diversificação geográfica, a gente pode falar em exposição de carteira a moedas fortes como o dólar e também proteção dos investimentos contra riscos locais, mas são só alguns exemplos, Sabrina e Martim, tem muito mais coisa que envolve e que é vantajoso para essa justificativa do investimento internacional. Eu acho que é mais fácil a gente pensar em motivos para que sim do que motivos para que não. Às vezes o investidor cria uma série de barreiras, mas a gente tem realmente uma série de pontos que justifiquem essa alocação internacional, tanto que falando das nossas carteiras recomendadas que você trouxe na sua fala para a gente, o percentual recomendado para o internacional, considerando tanto renda fixa quanto renda variável, ele varia ali entre 11% e 27% dos perfis moderados adiante. E aí, quando a gente vê o investidor, até o momento, em média, o investidor brasileiro tem alocado muito abaixo disso. E muitos investidores, eles hesitam em diversificar por meio de entrar no momento errado, especialmente como a gente tem conversado agora, da alta recente do dólar perante ao real, então esse cuidado com a taxa de câmbio. E aqui eu coloco que é importante lembrar que prever movimentos cambiais é muito difícil. Então, uma alternativa que a gente já trouxe em outros momentos também, mas que eu reforço, é adotar uma estratégia de entradas gradativas, fazendo ali como se fosse um preço médio em dólar, que permite, então, diluir o impacto dessas variações cambiais e evitar também esse erro de esperar pelo momento perfeito que talvez ele nunca acabe chegando. existem algumas possibilidades para a gente fazer esse movimento para o exterior, mas acho que o ponto principal é frisar a dificuldade de acertar o time do mercado. A volatilidade cambial ela deve ser vista também num contexto de longo prazo. Oscilações de curto prazo por vezes são menos relevantes quando o objetivo é uma construção de patrimônio, uma construção de um portfólio resiliente para o futuro. Então, acho que aqui antes de passar para o Martim, para passar para ele, eu coloco que essa diversificação internacional ela chega a ser uma estratégia essencial para a proteção e também para a expansão do patrimônio. Alocar num mercado global numa moeda forte o investidor acaba se beneficiando então da redução da dependência da economia brasileira. A gente acabou de conversar um pouco sobre o cenário Brasil como a gente teve a deterioração de expectativas. Então, ao investir globalmente você mitiga esses riscos locais você ganha acesso a setores de oportunidades que por vezes não estão disponíveis no Brasil. Quantas vezes esse ano aqui no nosso podcast a gente não falou por exemplo de empresas de tecnologia e aí a gente consegue capturar isso principalmente no mercado americano. Então, com tudo isso a gente acaba conseguindo construir um portfólio mais resiliente mais preparado para esses momentos de incertezas e capturar também o retorno aproveitar desse crescimento global e principalmente da economia americana. Então, é um passo importante é um passo estratégico que o investidor deve tomar nessa ideia realmente de expandir as suas fronteiras de investimentos. Se eu puder complementar aqui eu concordo com a Sabrina totalmente de que às vezes o investidor dá importância de mais para o dólar e de menos para a rentabilidade dos ativos em dólar. Hoje nós temos taxas de juros de títulos do governo americano pagando 4,30% acima do dólar o que é muito bom não é sempre que acontecem essas taxas. Temos uma bolsa americana que é um ativo muito forte muito resiliente ao longo do tempo que ele reflete a inovação da economia americana capacidade de gerar negócios e inovar os índices de ações incorporam isso e muito da rentabilidade muito forte desse índice no longo prazo se deve a isso. E aí o foco acaba sendo no dólar subiu ou não subiu tem essa estratégia que a Sabrina colocou de entrar aos poucos que ajuda a reduzir muito o risco provavelmente a pessoa que cria um plano de implementação de uma diversificação internacional se ela espalhar as compras as remessas ao longo do tempo não vai pegar nem o pior nem o melhor dólar vai pegar um dólar médio que permite se expor no mercado internacional a gente está com uma memória muito fresca do último ano de como o dólar se valorizou mas o dólar não só o dólar como qualquer moeda ela perde valor ao longo do tempo o real perdeu muito valor desde que foi implementado o dólar também perdeu valor nesse horizonte de tempo mas o importante é lembrar que na hora que você combina e por que perdem valor as moedas porque existe inflação nas moedas eu não recomendo nem guardar o dólar comprar o dólar e colocar embaixo no colchão porque na verdade tem opções melhores para fazer e como qualquer moeda ela perde valor ao longo do tempo mas quando você pega os investimentos em dólar particularmente num momento como o atual a dinâmica muda totalmente então dólar mais 4,30 é algo bom bolsa é sampia em dólar bolsa americana é algo muito bom então eu acho que tudo isso que eu digo é para tentar tirar um pouco o foco do dólar quando a pessoa está focada no dólar ela fica muito dependente do momento de entrar e acho que tem que pensar nas oportunidades que o mercado está oferecendo e ele está oferecendo oportunidades bastante interessantes no atual momento Martim tem uma pergunta você costuma mencionar quando surge essa dúvida de quando entrar na bolsa você sempre fala que o ideal é entrar sempre é estar sempre exposto e sempre investindo porque não tem o momento perfeito isso se aplica a investimentos em dólar se aplica perfeitamente a esses investimentos primeiro que nós estamos falando da bolsa americana e como que ela se comporta como um ativo internacional exatamente a mesma coisa e a outra coisa é que se você está pensando num universo de renda fixa de fato se você adia as suas compras para esperar o melhor momento primeiro a gente não sabe exatamente qual é o melhor momento é super difícil de detectar isso tem a frase além da frase de baixa de que o dólar é um instrumento criado por Deus para trazer humildade aos economistas então prever isso é muito difícil mas a partir do momento que você remete você já começa a participar de algo que rende através de um título público por exemplo 4,50 4,30% ao ano num título privado um pouco mais 4,40 4,50 dependendo do nível de risco de crédito e por aí vai então estar exposto a isso é o melhor então a minha recomendação já que hoje é tão simples mas é muito simples aumentar a exposição internacional sei lá aqui o nosso parceiro a Evner abre uma conta em 5 minutos já que é tão simples a minha recomendação aqui sou um sujeito de recomendação de investimentos é começar de fato como a Sabrina falou ir aos poucos montar isto e passar a enxergar uma parte do dólar em investimentos locais então mais do que pensar na moeda pensa nos investimentos nessa moeda e cria um plano de implementação um plano de construção dessa carteira no horizonte de alguns meses outro dia eu estava em Curitiba semana passada e aí um cliente por exemplo chegou e me disse puxa vida Martim minha filha vai estudar odontologia nos Estados Unidos na Flórida e eu também vou para lá para trabalhar ou me mudar vou passar a viver por lá agora meu filho está cursando aqui uma faculdade ele vai ficar aqui e a pergunta foi quanto que eu devo dolarizar dos meus investimentos e quando eu remeto pergunta simples a primeira eu cheguei vamos tentar estimar quanto que você tem da sua vida em dólar daqui para frente e no caso a gente chegou a conclusão em conjunto de que algo como 80% em dólar seria interessante então eu falei vamos ter um objetivo de manter 80% em ativos internacionais e aí veio a segunda pergunta quando aí teve essa conversa que a Sabrina citou cheguei com ele para a conclusão vai ser difícil acertar o momento certo mas acho que temos que criar um plano de implementação disso chegamos à conclusão que no caso dele isso combinava com 20 tranches então 20 meses então um ano e oito meses ele ia ir remetendo e não ia provavelmente certamente não ia acertar o melhor preço nem o pior preço mas ia conseguir construir uma carteira que era interessante que combinava aí com o seu custo de vida obviamente uma pessoa que vive no Brasil não precisa de toda essa exposição precisa de menos já que a sua vida está em reais e aí uma exposição menor do que isso pode ser pode ser importante então é por isso também que as nossas carteiras que são montadas para quem tem vida em real tem exposição em ativos internacionais E é legal pensar que talvez o investidor que esteja escutando isso ele queira auxílio do Martim também eu adoraria junto com o Martim definir tantas tranches para montar para mandar para o exterior mas é legal que ele saiba que a gente tem todo um time de especialistas em investimentos aqui que podem auxiliar nesse planejamento para que ele tome essa decisão de forma mais fundamentada então tudo que é novo a gente sabe que gera uma certa insegurança eu acho importante a gente colocar para o investidor que ele não está sozinho nessa então a gente tem um time de especialistas do Ion e que ele deve contar sim com essa assessoria para fazer isso de uma forma mais fundamentada também Muito bem lembrado Sabrina isso é super importante e o time é super qualificado para trazer esse atendimento e essa assessoria Bom minha gente semana que vem teremos Copom será um dos nossos assuntos na quinta-feira Exato temos decisão de juros aqui no Brasil temos IPCA inflação que sai na terça-feira depois de todo o barulho que fez o IPCA 15 que é uma prévia da inflação e pelo mundo a gente também tem dados de inflação saindo nos Estados Unidos e na China e também decisão de juros só que dessa vez no Banco Central Europeu que sai na quinta-feira então acho que semana que vem focada em inflação e juros pelo mundo Muito bem então a gente se encontra neste bate-local na semana que vem espero ver vocês ou Gabi ou Camila mas esse time aí tem várias posições jogando juntos então bom fim de semana gente obrigada pela conversa de hoje Obrigada até a próxima semana que vem Até obrigada a todo mundo que nos acompanhou nesse papo a gente espera vocês na próxima semana aqui no podcast até lá